Oi, incríveis! Vou responder uma pergunta que eu falei da outra vez, que é sobre... Acabei de escrever o diário, e agora? O que eu faço com o diário? Tem várias opções. Olha só, lembra que diário é uma ferramenta pra você se sentir bem? Se conectar com o sentimento do que você quer, de você se sentir bem, certo? Então, todas essas opções, todas essas escolhas que você vai fazer, vão ter a ver com isso. Vou falar primeiro o que eu faço. Eu guardo. Mas é possível que num futuro próximo eu queime tudo, porque eu já fiz isso antes com outros tipos de cadernos de exercícios, que eu sinto que tá na hora de desfazer. Eu não gosto de ficar acumulando coisas, tá? Mas eu guardo porque eu tô sempre olhando de volta, mas eu faço isso porque tem uns cursos que eu ofereço sobre o diário e edad. E eu vou pegando exercícios que eu já fiz antes pra passar pra vocês, uns que eu mais gostei, e eu vou passando, colocando nos cursos. Então, por isso que eu guardo. Se eu não fosse por isso, é bem provável que eu não ia guardar assim por tanto tempo. Eu ia guardar assim alguns e os mais antigos se eu ia me desfazer. Mas também tem uma coisa interessante. É legal também... Já viu essas histórias das pessoas que guardam mural de visualização e de repente acham? E aí aconteceu um monte de coisa que eles tinham colocado no mural de visualização? Então, isso é legal. E já aconteceu isso comigo, mas muito legal. Já aconteceu com livros de sonhos e de diário mesmo. É até legal porque às vezes eu volto pra editar o curso. Eu até falei com vocês no outro vídeo que aí eu vou encontrando coisas que... Ah, que legal! Isso já aconteceu, isso já aconteceu. Então, é bem divertido também fazer isso, né? De você voltar e ir vendo que o que você escreveu já faz um tempo, você nem lembrava mais, já aconteceu. Então, por esse lado é legal. Mas tem gente que tá querendo se desfazer porque fica preocupado de outras pessoas ficarem lendo o diário. Eu não me preocupo muito com isso porque o que tá escrito lá é um monte de coisa legal. Não tem nada assim que é... Até no curso, quem fez o curso sabe que tem bastante exemplo no meu mesmo. Porque são coisas que são legais. Aliás, já vou até falar o que eu vou falar no próximo capítulo. Não, vou falar depois, no final do vídeo. Que acabei de ter uma ideia. Outra dica que é legal, que eu faço também, que indico bastante e eu tô percebendo que faz muito sentido pra mim isso. Que é assim, eu tenho... Aliás, se você achar legal que eu te ensine isso, me fala aqui nos comentários de como fazer diários e cadernos separados no Evernote. É um aplicativo que dá pra você usar num laptop ou no celular. Eu uso nos dois muito. E é pra mim, assim, perfeito. Quando eu aprendi a usar, porque eu fiquei um tempo demorando pra aprender a usar. Mas, então, eu escrevo no Evernote o meu diário, assim, que agora eu mudei isso. Eu fico adaptando, fico mudando as coisas. Ultimamente eu tô fazendo assim, eu tô gostando muito. Porque eu escrevo o diário no Evernote, então, quer dizer, eu me colocando na situação, como eu falei, como que eu escrevo, né? Eu me coloco na situação do que eu quero, me imagino e descrevo, sentindo, tá? É assim que eu faço. Então, é isso que eu faço todos os dias de manhã. E é bem legal, porque eu posso colocar muito mais emoção. Não sei porquê, eu acho que flui melhor. Agora eu tô fazendo isso. Eu deixo fluir no teclado, do jeito que eu falei, e no caderno eu escrevo afirmações. Afirmações e agradecimentos, tá? Porque eu acho muito importante isso de papel e caneta. Tem uma energia extra nisso, então eu acho muito importante. Por isso que eu sempre indico, e principalmente pra quem tá começando e fazendo os exercícios que são intensos mesmo no diário completo, eu sempre falo, prefira fazer no caderno. Então, aí eu faço isso e ainda faço no celular quando preciso. Tem um caderninho também na bolsa pra... No começo é legal também você ter sempre a possibilidade de escrever em qualquer momento. Que você precisar transformar a energia, transformar o pensamento, analisar alguma coisa. Você vai começar a aprender técnicas diferentes. E isso é muito legal, porque você pode usar pra várias coisas. Então, se você tiver um na bolsa, ou então vai no celular mesmo. Eu faço muito isso também, de ir no celular, porque eu sempre esqueço o caderno. A não ser que eu tô viajando, aí eu levo pra escrever fora de casa, que eu acho super legal. Ou ir tomar um café, ou ir ficar escrevendo no diário. Uma das coisas que eu acho mais legal de fazer quando eu tô viajando. Porque você escreve de jeitos diferentes, em situações diferentes. Então é sempre legal tá mudando o ambiente, mudando a música que você tá ouvindo. Então, o que fazer depois? Aí, tem até uns exercícios que são legais, de você queimar. Tem gente que gosta de escrever e depois rasga e joga fora. Tem gente que faz isso, tem gente que queima. Que, como se você estivesse jogando por o ar, né? Então tem um jeito também a esse. Mas eu não ia gostar de ficar queimando papel todo dia. Você pode escrever um caderno e, quando acabar o caderno, você faz um ritual e queima. A maioria das pessoas... Eu fiz vários cursos que incluem isso, de escrever no diário, tarefas pra você escrever sugestões e tal. A maioria das pessoas que eu conheço, as coaches e as conhecidas, que fazem isso, esse ritual do caderno, guardam. Então, depende do que e como você se sente, né? Porque o diário é sobre isso. Então escolhe o que você sentir melhor. Outra pergunta. Essa pergunta eu recebo bastante. Já falei em outros vídeos. Escrevo no presente? Sim, escreve sempre no presente ou no passado, sabe? Tipo, já aconteceu e você tá descrevendo o acontecimento do jeito que você quis. Já aconteceu e você tá descrevendo. Ou está acontecendo e você tá sentindo. Então quando você tá descrevendo, você tá tipo como se você estivesse contando pra alguém. Aconteceu e foi muito legal e eu me senti assim e olha que incrível. E quando é no presente, você tá vivendo aquilo agora e que super legal, curtindo aquilo, tá? Mas nunca evita coisa de futuro e desejo. Tipo, eu quero. Eu quero. Vai acontecer. Vai acontecer um dia. Não é legal escrever no futuro. Porque se você escreve no futuro, o que que acontece? Esse futuro nunca chega. Porque você colocou no ar uma coisa que é pro futuro. E aí ficou ali, tipo, não tá na sua energia. Prefira escrever no presente. Tá acontecendo. Você tá sentindo. Outra pergunta que eu recebo muito é Eu escrevo a mesma coisa todos os dias? Gente, se fosse pra escrever a mesma coisa todos os dias, eu não ia ter dois cursos sobre isso. Aliás, três cursos, né? Que inclui o diário. Quer dizer, não é pra escrever a mesma coisa todos os dias. Imagina, ia ficar muito chato. É pra você se conectar com... Porque, olha só. Uma das coisas que eu acredito muito é que você tem uma chance nova todos os dias. Você renasce todos os dias. Todos os dias você escolhe de novo. Então é com essa intenção que a gente escreve o diário. Então, cada dia eu vou focar mais em uma coisa e eu vou escrever de um jeito diferente. Tem dias que eu quero me desfazer de alguma crença. Então eu foco mais em escrever o contrário daquilo que eu tava pensando antes, né? Vários exemplos, vários tipos. Você pode começar o seu diário, a sua prática, simplesmente se conectando com o que você quer, sentindo, descrevendo. E é no presente, tá acontecendo agora e você tá deixando isso na sua energia. É você já, é vibra aquilo. Aquilo já tá na sua energia. Tanto que não tem como não acontecer. Não vem de fora pra dentro. Vem de dentro pra fora. Você sente. E porque você sentiu aquilo, você é aquilo. Não tem como não acontecer. Se ficou alguma pergunta ainda, fala aqui pra mim. Ah, eu vou falar o próximo capítulo, que eu tive uma ideia agora. Vamos falar sobre sigilo. Quando é legal contar e quando é legal guardar pra você o que você tá querendo criar, o que você tá pedindo. No próximo capítulo. Te vejo lá. E não esquece de se inscrever aqui, se achar legal. E de curtir, porque você curtiu. E comentar aqui, conversa comigo, tá? Até a próxima. Tchau. Deixa eu anotar esse próximo capítulo aí. Já esqueci. Eu anotar, esqueci. Próximo capítulo é... Ainda bem que eu anotei.